Foi em ambiente de festa que se deu início ao Euroskills 2018 na Hungria. A cerimónia de abertura contou com um espetáculo multicultural, um jogo de sombras que não deixou nenhuma profissão de fora. As cores chegaram com a Parada das Nações. Os 28 países em competição ergueram as bandeiras, pintando a Budapesta Arena com os tons da Europa. O verde e o vermelho entraram em ação com a subida dos concorrentes portugueses ao palco. Ao todo, são 19 jovens que vão representar o nosso país. São profissões distintas, mas todos eles têm uma certeza em comum. O que é que vamos lá fazer? Ganhar! O que é? Ganhar! Ganhar! Sim! Excelente!